O homem estava seguindo com o filhinho na moto. O filhinho estava atrás, tem uma cadeira instalada na moto para ele. A gente sabe que no Brasil a legislação de trânsito não permite que crianças menores de 10 anos sejam transportadas em motos. Nem com capacete, se a criança estava com capacete. Não pode. De repente ele estava passando pela rodovia a Carlos Onstras na Zona Norte. Ele viu uma blitz e ele imaginou, eu não podia estar transportando meu filho, eu estou com o documento regular da moto, mas não podia estar transportando o filho. Esse aqui é o Alexandre, que estava pilotando essa moto. O que é que ele fez? Ele colocou o filho do lado da rodovia, é um trecho urbano da rodovia ali na Zona Norte, né? Colocou do lado do canteiro, atravessou com a moto e falou, agora eu busco meu filho, não preciso passar pela blitz. Não corro o risco de ter a moto apreendido. A hora que ele estava voltando, ele percebeu que alguém que estava lá, em um horário de muito movimento, ontem foi volta das 5 da tarde, alguém pegou o filhinho dele de 4 anos de idade. Pegou e levou para os policiais que estavam justamente na blitz, que ele estava evitando passar. Essa criança foi encaminhada ao conselho tutelar, depois foi entregue à mãe, e o Alexandre, ele chegou a ser preso por abandono. Foi levado para a delegacia, foi preso e foi solto mediante fiança. Por que eu te falei muito dessa história das redes sociais? Porque desde o início da manhã, aliás, desde o final da noite de ontem, tem fotos, tem imagens dessa história circulando, e tem gente massacrando o Alexandre. Que absurdo! Abandonou uma criança lá! Só que ninguém se deu ao trabalho de ouvir o que esse pai tem para dizer. Eu quero que você me dê a sua opinião. Se você acha que realmente foi um absurdo o que ele fez, não deveria ter feito, como assim um pai abandonar? Você vai dizer para mim no WhatsApp, 9921-0893. Mas agora, primeiro você vai acompanhar a reportagem do Vinícius Buganza a respeito disso, contando como tudo aconteceu. E na sequência, você vai ver a conversa que eu tive com o Alexandre agora pela manhã. Uma entrevista exclusiva com ele, que eu quero que você assista atentamente e me dê a sua opinião. Vamos entender como é que foi tudo isso? O Buganza conta para a gente. Foi nesta rodovia movimentada, na zona norte de Londrina, onde tudo aconteceu. A polícia realizava uma blitz no final da tarde, abordando os veículos que vinham do centro da cidade, em direção aos bairros. Foi bem aqui, nesse trecho, que o homem que estava de moto com o filho, se deparou com a blitz. Como a criança tem apenas 4 anos e não poderia estar na garupa, ele resolveu parar a moto. Encostou, pediu para a criança descer e ficar esperando, que depois ele voltaria para buscar. Subiu então na moto e foi para fazer o retorno. Só que um carro, que vinha logo atrás, testemunhou o que tudo aconteceu. Desesperado, o rapaz pegou a criança e levou ele até a polícia, contando que o pai tinha abandonado o filho. Essa criança poderia ter ingressado na rua, poderia ter sido atropelada, algo mais grave poderia ter ocorrido. Felizmente, ainda existe a solidariedade de pessoas que, vendo acontecimentos dessa natureza, tomam a iniciativa de fazer aquilo que é certo. Essa testemunha que viu, pegou a criança e conduziu até os policiais que estavam na operação, que tomaram as providências. Isso é extremamente importante. A criança e o pai foram levados para a companhia de polícia, onde ele teve que dar explicações. A criança, na presença do conselho tutelar, foi entregue à genitora. No entanto, por ter até o pai admitido o abandono, e ele admitiu, quando conversou com os policiais, ter abandonado a criança naquele local público, ele recebeu o voo de prisão e foi encaminhado à delegacia de polícia. Alexandre Júnior dos Anjos foi levado para a delegacia e preso por abandono de incapaz. Ele só foi liberado depois que pagou uma fiança no valor de mil reais. O que é que você acha da atitude desse pai? Eu quero que você me diga. A Keila de Apucarana está dizendo o seguinte, acredito que não tenha feito por mal. Coitado, foi um minuto de bobeira, mas foi muito arriscado o que ele fez. Foi uma irresponsabilidade. Tem mais gente falando aqui, ele não abandonou, ele deixou na hora do nervoso, misturado com o medo. Talvez eu faria o mesmo, não dá pra dizer. Tem gente falando aqui. Mais uma. Eu acho um absurdo ter empreendido esse pai. Tá claro que ele não fez por mal. Mas aí, gente, existem alguns meios de comunicação, algumas pessoas que são maldosas, tá? E que acabam botando e pintando o cidadão de bandido. Eu repito aqui. Eu não quero que você tenha a mesma opinião que a minha. Você tem direito de ter sua opinião. Só que eu não vou te induzir aqui a chamar ninguém de bandido, nem a culpar e nem a inocentar ninguém. Você vai ter essa conclusão.